Tem bastante gente que cola aqui que tá comprando o jogo no PS4 agora ou no PC. Então é bom que junta bastante gente. Vamos partir pra história? Tokagis aparecem. Essa parte é boa, hein? Essa parte é boa porque, pelo menos no anime, foi, né? Até agora. A máscara do ceifeiro. A bateria tá acabando. Se eu sair da live, já sabe. Tranquilo, Arturno. Esquenta a cabeça. É, não tem muito porque o jogo não ficou muito popular aqui, infelizmente, Cauã, porque é um jogo bem maneiro. Preparem-se, meus amigos, preparem-se. Prontimara é muito ligeiro, né, cara? Maneiro demais. Acabou sua bateria também, Hugo? Caraca, mano. Tô Tensei. Chegou geral, hein? Chegou os brabo. Temido Hashirama. Hashirama do dragão de pau. Temorogo. Legal você estar de volta, cara. Valeu demais por ter colado de novo. Preparou tudo, mano. O Routipara é muito brabo. Hashirama, o deus do dragão de pau. Tobirama vai ficar nervoso já. O dedo do Tobirama já tá, ó, daquele jeito. Foi Iruzen. Vacilou, hein, Iruzen. Caraca, meu. É muito embaçado o que o Itachi fez, né, cara? Maneiro demais. Tobirama é o Arturto do Naruto. Caraca. Seja bem-vindo aí, Samuel. Espero que você se divirta aqui na live com a gente, brother. Seja bem-vindo. Isso significa que ele tinha o ideal pelo qual lutar. É isso que significa. Caraca, meu. A cara do Hashirama. Tobirama já nem espera, né? O Tobirama levanta um dedinho. Hashirama mete outro poder. Maravilhoso. Maravilhoso. Paciência zero com o Tio Tobirama. E o Gates escondido atrás do Orochimara é o melhor, mano. Bora lá. Uchiha Madara tá aí, meu. Tava pensando nesses dias, o Hinato é tão doido. Ele prendeu a parte boa da raposa nele e deixou a parte ruim no filho. Por que que ele não prendeu a parte ruim nele pra ele morrer com a parte ruim e deixar a parte boa no filho? Eu sempre me perguntei isso, na moral. Orochimara sempre uma pedra no sapato do Iruzen. É o pai do ano, né, Nemblus? Não tem jeito, cara. Dragão de pau. Dragão de pau. Provavelmente vai ser de Shinobi Striker e mais alguma coisa. Algum outro jogo, mas... Foco mesmo, acho que vai ser Shinobi Striker. Tenta que lá vem a história. Tá, pega. Esse golpe de Shuriken é muito maneiro. Vem cá, Madara. Ota, quer outra? Toma aqui, minhas shuriken Nossa, andou logo um Susan na minha cara Caraca, da hora esse golpe até Ele esqueceu do meu especial? Acredito que ele me esqueceu do especial Tenta que vem lá, vem dragão de pau Eu acho que não tem, ele tá sem o dragão de pau aqui, mano Olha um socão na cara Peguei, levou logo uma shuriken no zóio pra ficar esperto Hashirama wins Caraca Você gosta bastante do Storm, Conrado? Você joga o Shinobi Striker também, cara Substriker é nossa especialidade, o Storm eu tô só aprendendo Fui começar a jogar tem uma semana as batalhas dele lá Aprendi mais ou menos os movimentos Mas a história você decidir jogar só agora Joga os dois, maneiro, Conrado Joga no PS4 também Ah, no Xbox One, pode crer, mano Infelizmente não vou ter como jogar com você então, cara Ah, pô Qualquer dúvida que você tiver sobre o Shinobi lá ou alguma coisa assim Tamo junto, irmão Só perguntar aqui que tamo aqui pra isso Pra se divertir e tirar as dúvidas desses jogos Será que a galera, tem uma grande galera que tá colando aqui na live Que tem começado a jogar ele há pouco tempo Porque preço cheio dele não adianta, né, mano? Só quando tem promoção que a galera acaba pegando mesmo Padarinha fingiu de morto Padara falou, fingi de morto e ficou lá, mano Bebendo uma aguinha Demorou, Arthur, a gente joga sim, cara O Pachirama foi iludido pelo Madara, achou que tinha matado É isso mesmo, mano Fingiu de morto Criou uma baita de uma escuridão, né, cara? Pode crer, Conrado Eu jogo também desde o lançamento, cara Eu fui maluco De ter pego esse jogo preço cheio Mas pelo menos foi no PC Que é um pouco mais barato Foi R$120,00 Alguma coisa assim R$40,00 Aí eu peguei desde o lançamento lá no PC Fiz pré-venda, mano E eu jogava no PC E aí nessa última promoção de Páscoa Eu migrei pro PS4 Porque no PC já tava quase sem player Agora com essas promoção Que voltou a ter bastante player no PC Mas nem compara, cara No PS4 eu acho partida bem mais rápida Nos consoles em geral, né No PC sempre tem pouca gente jogando, infelizmente É Gente, Tsukuyomi Pra lascar geral, filho É, o Sasuke Ele praticamente tem duas personalidades Durante o Shippuden, né É meio doido mesmo Dá pra entender a confusão na cabeça dele também Por tudo que rolou, mas A grande parte do Shippuden Ele é puta de um vacilão Aí, ajudar a Aldeia da Folha Sachi é bravo demais Sachi é bravo demais, mano Olha o Shishui ali. Shishui! Bravo! Eu adoro as participações do Itachi, velho. Sensacional. Ti Mara apaixonadinho pelo Sar. Seu novo vento. Agora eu quero ver do que o Sasuke é capaz, irmão. Sasuke vira casaca. Caraca. Bora. Sasuke tirou suas dúvidas, ele fez um quiz no meio da Guerra Ninja. Por que não? Ele precisava de respostas no meio da Guerra Ninja e dane-se a guerra. Para ver qual lado ele ia batalhar. Mas é um vacilãozinho. Outro lado da história. No modo história você também pode aproveitar episódios de histórias secundárias. Vocês querem que faça a história secundária agora? Assim como a gente fez com o Adobito? Dois Guerreiros Inigualáveis. Deve ser a história secundária do Achirama e do Madara, né? O que vocês preferem? Continua a história principal ou vocês querem a secundária? Tá de boa aí agora, Renan? Hehehehe. Dois Guerreiros Inigualáveis, cara. Secundária. Vai, rapaziada. Manda no chat aí. Vocês preferem secundária? Vamos fazer secundária. Bom, vamos de secundária então. Achirama e Madara. Madara. Atenção. O V白. Aí vai. É só cutscene nessa parte? Sem batalha Pode crer, mano Total controle, relaxar, então Relaxar, rapaziada Chego Muito da hora a história dos dois também, cara Mas a história do Naruto em geral é muito bem construída, eu acho sensacional Na moral Esperável é um gênio, curinho? Aí sim, hein, mano Seja bem-vindo aí, curinho Mara demais ter você aqui, mano Mara demais ter você aqui, cara 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 Gosto bastante do Jiraiya, Neji Mara demais ter você aqui, cara 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 É o Tobirama, velho. Eu botei o Tobirama de ADM aí, ó. Tem aquela levantada de dedo, já coçou, já. É, o Madara voltou mesmo. Voltou querendo quebrar, logo é tudo. Saudia, o Byakuga. Sensacional, mano. O Madara chegou cheio de ódio, irmão. Brabo. Tô ligado também, Kamai. R2 bola, né? Ligado. O agarrão, cara, é que eu tô acostumado a jogar de Neji quando eu jogo as batalhas nesse jogo, quando eu jogo as batalhas livres lá. O agarrão do Neji, ele é bem curto de distância. Então, eu preciso acostumar a usar mais agarrão. É, é isso mesmo, Conrado. Chegou trazendo a 9 Rabo pro Hashirama. O Chihabon é o Chihabon é o Chihabon não vivo. Faz sentido, é o Chihazumbi. Não adianta muito matar o Chihabon, porque eles voltam como zumbi depois, né? Do Tensei, sempre tem alguém pra fazer um zumbi. O caminho da separação acabou. Vai ter uma paradinha. Não tá morto, ele só não tá vivo. Então, ele é um morto vivo, teoricamente ele é um zumbi. Vamos pra do Naruto agora? A gente faz essa do Naruto e a secundária e depois a gente volta pra do Sasuke.